Olá aí moçada beleza Tudo certo? Comigo tudo bem? Graças a Deus Estamos aí chegando mais uma Mais uma vez hein Igarassu do Tietê Estamos passando aqui do lado do rio Tietê, do lado esquerdo aqui e o rio passa aqui do lado, mas não dá pra ver não Mato Igarassu e Barra Bonita, colado uma cidade na outra O que separa só o rio Tietê É meio raro você ver cidades pequenas assim, coladas uma na outra, não é? Geralmente é Tem alguma distância, 5km, 10, 15, 20, 30 Mas do lado assim, uma cidade entrando na outra, geralmente é essa Capital e região metropolitana, né, que é a cidade Tem a capital e as regiões metropolitanas do lado da capital Aqui não, aqui tem De um lado é Barra Bonita e do outro lado é Garassu do Tietê Já temos vídeo das duas cidades Vamos gravar mais outra vez em outro Outro ângulo, outro lugar, né, pra não repetir o lugar Vamos passar pro outro bairro aqui por dentro Beleza, vem comigo Aqui no rio Tietê tem um, na beira do Lá embaixo fica, ó No centro lá tem um monte de barco Fica Se o pessoal quiser alugar pra pagar uma taxa lá Só não sei o valor E o barco leva aí pra fazer uma Um tour, um tour pela Pela região Onde é que o próximo, não sei Olha ali, dá pra ver os barcos daqui Dá pra ver ali, olha lá Dá pra ver alguns barcos ali É bem ali, ó Naquela placa ali, ó Tem uma ponte e vai pra Barra Bonita Só atravessou e vai pra Barra Bonita Esse lado aqui é Igarassu Essa parte aqui eu já gravei Já passando por cima dessa ponte Já li se tá a ponte Tem duas pontes, na verdade Aqui tem uma ponte, tem uma ilhazinha Aí tem outra Aqui é só Fazer o retorno ali, ó E vai pra outra cidade Mas primeiro vamos aqui pra cima Igarassu Vamos subir por aqui Ixi, que é um bairro Novo, né? Um monte de rua aqui Só que tá sem casa Aqui pra cima já tem É alto aqui Vou mostrar lá, ó Lá é Barra Bonita Lá é do outro lado Dá pra ver a imagem aí Olha lá, Barra Bonita O rio Os barquinhos lá Um monte de barco Dá pra ver de boa aí Vou mostrar aqui Olha lá, Barra Ali é Barra Bonita O rio ali Os barcos O pessoal dá um Dá um giro Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Mostrar um Aqui é um bairro mais nobre As casona aqui Chica, menino Chica, menino Thomas Estadinha bem tranquila, viu? Bem bacana As ruas largas Bom pra se morar Aqui, ó O carro vendendo carro aqui, ó Os revendedor colocou tudo na rua aí pra vender Os ruas bem largos ali, dá pra ver aí, ó Beleza? Você que não é inscrito, se inscreve no canal aí Você que é novo, seja bem-vindo Estamos sempre por aí mostrando alguma cidade O que achamos de interessante A gente filma Gente, tem um monte de rua interditada aqui Tem uma ali Essa aqui não tá interditada, mas tá com esse Arrumar aí, ó Canação aí Vamos seguindo aqui De Garassu pra Barra Bonita, que é do outro lado do rio ali Vamos passar pela ponte ali Aqui é o centro aqui de Garassu Já mostrei num vídeo Aqui pra cima aqui é tudo parte central Rua Pereira de Resende Minha rua Sobrenome, Resende Marabalista aí, né Fazendo aí uma Umas peripécia pra ganhar um troco Lá do outro lado, daquelas casinhas lá, ó Barra Bonita Estão no ponto de carro de Garassu Logo naquelas matos Matos verdes ali embaixo É o rio O rio Tietê Só atravessou a ponta E já chega na outra cidade É a Avenida Professora Zita De Marche Marche De Marche CH final Estavam observando aqui de cima Tem vários bairros Bairros novos Em construção Já colocando asfalto Energia Daquele lado Da lipoção E do outro lado Tanto de Barra Como de Garassu O cara investindo Terreno aí Top Vamos atravessar aqui a ponte Barra Bonita Pra cá Temos um vídeo Que eu vim de lá pra cá Agora vamos daqui Pra lá Aí tem um rio aqui Tem essa ilhazinha aqui Aqui, ó Esse pedacinho de terra Aqui Uma ilhazinha E ali é a outra ponte Tem que esperar o sinal Abrir pra gente continuar Olha o rio ali O pessoal Tirar a areia ali Não faz pra saber Nem que o pessoal Tirar uma areia aqui Tirar a areia ali O máximo de altura Ali é 2,10 Passar um carrinho mais alto Já era O pessoal de trabalho De entrega Da cidade Que os baúzinhos Tem que rodar lá Pela ponte Pela BR principal Lá Do lado direito Do vídeo Aqui tem uma outra ponte Aqui tem uma outra ponte Onde passa a BR principal Lá passa caminhão Passa os carros grandes Aqui é só carro pequeno mesmo Uma vez vim entregar uns tubos aqui Sorte que eu rodei por lá Mesmo sem saber Que a primeira vez que eu tinha vindo na cidade aqui Se eu ia Se o GPS ia jogar por aqui Se joga Eu não ia passar com os tubos não Porque os tubos ficam as pontas Ficam as saveiras Ficam as pontas Pra cima Eu teria que voltar de ré E eu vim de lá pra cá De Barra Bonita Pra Igarassu E não tem como voltar de ré ali Mas tinha que dar um jeito de voltar Que ele não passa Aí uma ponte do lado da outra Agora vamos Olha o rio aí Rio Tietê Lipo aqui Olha lá Os barquinhos pra fazer um tour Pega o barquinho aí Meio dia Vou caçar um restaurante aqui Mas vamos filmando aí Que eu vou subir Pela outra rua ali Olha os barcos aí Ponto turístico Pegar o barco aí Vou sair por aqui Vamos mostrar mais um pouco Vamos mostrar mais um pouco Aqui a cidade Continuando mostrar aí Que eu mostrei alguns pedacinhos Parei Olha a igreja matriz Olha a igreja matriz São José Essa aí tem uma plaquinha Da igreja matriz Aí sim Lá em cima Amarelona Ali ó Ali ó Ali ó Igreja matriz Bonito hein Difícil ver essas cor amarela Assim Realmente é com os cores claras Vamos aqui em Barra Bonheta Mostrar um pouco mais Acho que aqui Acho que eu já gravei aqui hein Não lembro Avenida 15 de novembro Se gravou Vamos gravar de novo Quem não viu Veja agora Quem é novo no canal aí Alguns vídeos que passam Geralmente o pessoal Assiste os vídeos Atuais Tem gente que faz aquela maratona Assiste Assiste todos Vamos aqui Rua Juvenal Pompeu De vez em quando Os inscritos falam Ah você passou de frente A minha casa Do lado Não pode virar não Aqui acho que pode Lá do outro lado Lá daquelas Aqui não Nesse lado aqui Ainda é Barra Bonheta Mas lá Aqui não dá pra ver não Mas tem uma praça Ali em cima Ali ó Pra trás aqui Dá pra ver As duas cidades Garassu e Barra Bonheta Uma hora eu paro Lá pra mostrar Fizeram tipo Um calçadinho assim No legal lá Bem alto Pão quente Padaria Vamos descascar Uma macaxeira Ali bem na calçada Fazer alguma coisa Parabéns aqui Parabéns por aqui Depois a gente Continua por aí Valeu Tchau Tchau Tchau